O DBD Mobile está melhor do que o original. Essa frase é geralmente dita em tom irônico, devido a algumas skins e animações de Mori que são exclusivos dessa versão. Quando na realidade o DBD Mobile sempre esteve muito atrasado em relação a sua versão original. Porém, nesse exato momento, muita gente está morrendo de inveja e com razão do pessoal do Mobile. Alguns loucos estão até afirmando que o DBD Mobile tem um futuro próximo mais brilhante ainda do que a versão dos consoles e de PC. E é sobre isso que nós vamos discutir agora. Saca só esse Mori, bicho. São cerca de 28 animações de Memento Mori exclusivas apenas para jogadores de DBD da NetEasy. Sem contar com a infinidade de cosméticos belíssimos que são apenas para a galerinha do Mobile desfrutar. Para quem não sabe, existe uma diferença criativa, digamos assim. Pois a versão do DBD de Mobile, ela é terceirizada para a empresa asiática chamada NetEasy. Então, existem algumas coisas bem interessantes na versão Mobile que os players não encontram na versão original. E o engraçado é que já até aconteceu de criadores de conteúdo de DBD, como o Dawsey, por exemplo, que reclamaram da Behavior por estar conduzindo um jogo pior do que a própria NetEasy. O pessoal dizia que logo a gente ia ficar para trás porque eles tinham cosméticos e animações que a gente não tinha. Bem, por mais que geral se divertia dizendo esse tipo de coisa, a realidade era bem diferente. Naquela época que o pessoal estava reclamando que o Mobile estava melhor que o PC, Na realidade, o DBD Mobile estava igualzinho ao DBD de PC em 2018. Vocês lembram o DH antigo, aquele do pulão para frente? Pois é, ele ainda estava no jogo. O Billy não tinha sido nerfado ainda e essa é na realidade uma boa parte. Só que o Billy estava um pouquinho esquisito. Na real, ele era mais forte do que o Billy antigo do PC. Ele simplesmente conseguia curvar adoidado mesmo após o seu primeiro segundo inicial. O DS antigo, o Iron Will, a Spirit e a Nance antiga, além de muitas outras coisas roubadas, ainda estavam no jogo. O que você pode estar escutando, cheio de nostalgia no coração. Ah, que tempos deliciosos! Porém, o pessoal do Mobile provavelmente vai discordar de você. Aquelas coisas roubadas só são divertidas quando elas não são utilizadas contra você ou quando você que está utilizando elas. Não vamos ser hipócritas aqui. Basicamente, o DVD Mobile estava abandonado e o pessoal não estava nada feliz. Simplesmente, havia uma imensa falta de conteúdo, killers, mapas, perks, cosméticos que não transferiram de uma versão do Mobile para outra. Aliás, o Mobile Global, que é a versão que o pessoal daqui joga, ele estava atrasado até em relação à versão asiática. Tipo, muito mesmo. Essa versão asiática já estava bem mais próxima à versão do PC do que à versão global. Bicho, as coisas estavam chegando bem mais rápido para a versão da Ásia e não vinha quase nunca para a versão global. Pois é, os cosméticos incríveis e as animações exclusivas são grandes atrativos para o pessoal achar que o jogo estava bem. Mas a realidade é que era tudo apenas uma bela vitrine de uma loja que não oferecia quase nada de conteúdo, cheia de estilo, mas sem nenhuma substância. Então, quando a galera de fora falava que o pessoal do Mobile estava muito bem, ou era em tom de humor, ou era apenas ignorância, pois a situação estava feia. O conteúdo não vinha. Ah, mas os cosméticos, os gachas e qualquer forma de monetização sempre recebiam atualizações religiosas. Pois é, o dinheiro move o mundo. Seis meses atrás, o DBD Mobile estava em um lugar não tão bom assim. Mas é aí que a conversa fica interessante. Desde que o DBD lançou, a galera vive reclamando da mesmice do jogo. Então, o pedido mais constante da comunidade para os devs sempre foram novos modos de jogo. Porém, a Behaviour sempre dizia a mesma coisa. Ah, você quer novos game modes? Na volta, a gente compra. Sempre havia algum migué diferente, bicho, mas eu até entendo o lado deles, que já tem um milhão de perks e mapas diferentes para balancear. Bicho, pra eles, imaginar um novo modo de jogo completamente diferente deve já dar uma crisezinha de ansiedade neles. Porém, absolutamente do nada, tudo indica que vai vir um novo modo de jogo para o DBD Mobile, uma espécie de prop hunt. Isso vai ser um game mode exclusivo para o mobile. O jogo virou galerinha. Tudo começou quando mineradores de dados perceberam alguns ícones novos nos arquivos do jogo. Como também um novo game mode nomeado Hide and Seek, que é esconde-esconde em inglês. Isso junto com um banner vazado. Parecia apontar para um modo de jogo com dois killers. E antes que você abra o champanhe, ligue para a morena e diga que hoje tem. Calma, não aparenta ser o 2x8 da forma que a gente antecipava. Na realidade, se trata de um prop hunt igualzinho ao Gmod. Lembra daquele jogo que tinha um lado que se escondia e virava objetos do ambiente, enquanto o outro lado procurava por eles? Aliás, hoje em dia, nós temos até uma versão desse jogo assimétrico chamado prop hunt, onde você se esconde, faz game e se esconde de novo. Pois é, parece que vai ser tipo isso, só que com dois assassinos. Os killers vão continuar procurando survivals, porém agora eles têm a capacidade de virar objetos do ambiente para se camuflar e fugir dos killers. Olha, teve uma coisa que eu achei interessante, é que no trailer a gente vê um gerador piscando a luz. Então pode ser que ainda tenham objetivos para se fazer. O que seria só literalmente o prop hunt, bicho, só que com dois killers. Mas talvez agora dê para ganhar o jogo por tempo escondido também. Sinceramente, eu acho que remover completamente os geradores e focar no esconde-esconde seria da hora, bicho. Seria até legal para os devs, pois eles não precisariam balancear muita coisa. Mas aí eu suponho que não seria mais DBD. Talvez a ideia seja adicionar um elemento a mais, para você poder lupar ou poder ficar completamente furtivo, virando um totem ou um pallet, ou seja lá o que você quer virar, bicho. O sonho de toda Claudete furtiva está prestes a virar realidade. Cara, para quem não acompanha esse game, isso aí é uma combinação de muitos pedidos da comunidade, por anos e anos. Não é de hoje que o pessoal pede um tompeiro diferente nessa salada de frutas que é o DBD. Existiam mudanças todo ano, claro, mas faltavam mudanças significantes. Sem contar com o fato de que muita gente não curtia que o jogo estava se tornando cada vez mais competitivo e tryhard. O que para ser advogado diabo só faz sentido. Quanto mais killers, perks e addons adicionados, mais vai existir uma distância entre o jogador veterano e o novato barra casual, digamos assim. Pois é, tem uma galera que não aguenta mais fazer gerador e já alega estar com a artrite de tanto apertar o botão de skill check. Então, um modo de jogo novo, mesmo que temporário, daria uma boa revitalizada no DBD. Mas é aí que está a parte gostosa. A NetEasy foi mais rápida do que a Behavior e já anunciou, ou foi forçada a anunciar, o seu próprio hunt, que é o seu novo modo de jogo. Quer dizer, mais rápido não. Eles foram menos lentos que a Behavior, pois só demorou cerca de 7 anos para eles começarem a pensar em adicionar algo no jogo. E não existe nenhuma previsão de quando vamos ter algo que se assemelhe a um novo game mode no DBD base. A NetEasy é esperta, bicho. Eles mesmos já adicionaram um modo de jogo de 2x8 no IDV, que é um DBD mais Coraline deles. Era questão de tempo até eles fazerem algo assim no DBD, e isso bota pressão na Behavior para fazer alguma coisa parecida. Isso caso dê certo e o próprio hunt de 2 killers dele faça sucesso. Mas não é só isso. O DBD Mobile está lentamente atualizando a versão global para que eles alcancem a asiática. Eles estão lançando killers novos todo mês, otimizando o jogo, adicionando mapas de PC no mobile, que estão com gráficos belíssimos by the way, Stranger Things está voltando para lá também, e o jogo está sendo atualizado numa velocidade sinistra, que logo logo eles alcançam a versão original. Isso se eu não tivesse cado agora, me perdoe. Então, fora o gasto é que meio que é opcional, e o fato da NETX ter perdido a licença de Silent Hill, tudo indica que logo logo dizer que o DBD Mobile é melhor que o DBD de PC, não vai ser uma loucura tão grande assim. Mas sabe o que realmente é loucura? O cara fazer um vídeo com a pior perk de cada killer do DBD, como você pode ver na sua tela. Agora, beba sua água, come seus vegetais, e nunca deixe-se essa pessoa maravilhosa.